E aí, pessoal? Tudo bom, galera? Sou o Edipo Arquiteto mais uma vez me apresentando aqui. Quero trazer 20 itens de decorações baratinhos pra vocês. Itens que, inclusive, pra você que me acompanha há muito tempo aqui no canal, eu já usei vários deles em projetos, decorações que eu já fiz, projetos que eu já executei ou simplesmente que eu já prestei algum serviço, projeto pra algum cliente meu. Então, quero trazer pra vocês aqui agora, de fato, o que funciona. E o que funciona barato. O que funciona gastando pouco pra você decorar os ambientes da sua casa. Olha só, galera, o primeiro item que eu quero trazer pra vocês aqui, ó. Um aparador buffet. Sabe aquele cantinho da sala, daquele seu hall, que você tá querendo colocar algum objeto, alguma coisa pra decorar e ser funcional, e não sabe o que que é? Olha aqui, ó. Aparador buffet. Pra você montar aquela maquininha de café, aquele cantinho ali, de repente, pra você que gosta de tomar alguma bebida, colocar também alguma jarrinha ali com alguma bebida que você gosta, né? Então, um aparador buffet pra você colocar naquele cantinho morto, aquele cantinho ali que sem graça, sabe? Poxa, entrei dentro da minha casa, entrei dentro do meu apartamento, tá esse vazio aqui nesse canto. Ou até mesmo naquele hall. Você que mora em apartamento e tem aquele hall de entrada ali do seu apartamento, e tá faltando aquela decoração legal. Coloca esse aparadorzinho aqui, buffet, muito legal, baratinho. Vocês não vão ter noção do custo, do preço tão baixo que é esse aparador, que o link dele está aqui embaixo na descrição. Tem de várias cores, você pode escolher ele branco, preto, marrom, enfim, várias cores pra você combinar com a decoração da sua casa. Tá certo? Então, vamos dar uma vida pra aquele cantinho na entrada da sua casa, aquele aparadorzinho bacana ali, ou de repente até naquela transição de sala pra cozinha, aquela lateral ali daquele espaço, coloca um bufezinho ali, um aparadorzinho móvel bacana, decora com alguns objetos de decorações, aquela maquininha de café e você vai ter um objeto funcional, bonito, vai decorar a sua casa, o seu hall ali, e também muito baratinho pra você decorar. Segundo item de decoração aqui, agora a gente vai falar de dormitório. Serve tanto pra cama de casal, quanto pra cama de solteiro, tá certo? É aquela cabeceira estofada, modulada. O que que é isso? É tipo, o que que você tá me mostrando? Na imagem que eu tô mostrando pra vocês, se você olhar, ela tem essas montanhas, vamos falar assim, vamos falar um português que a gente consegue conversar e eu conseguir ilustrar pra você, sabe, aquele arco, aquela montanha ali, entre uma e outra, óbvio que ela tem que ser estofada. Eu sou um dos defensores aqui, e eu mostro isso pra vocês sempre aqui nos vídeos do canal, que a cabeceira da nossa cama, ela tem que ser uma cabeceira estofada, tá bom? E esse modelo aqui, modulado, sabe, essas ondinhas, essas montanhas assim, eu acho demais, eu acho muito bacana, pra quarto de criança principalmente, pra um quarto de casal, não tem problema nenhum, e se você ainda quiser jogar um ledzinho nesses arcos aqui, nessa sua cabeceira, fica um espetáculo de decoração. E também é uma decoração barata, é um tipo, é um item de decoração, não, não, ah, é a cabeceira da cama, vou colocar uma lisa aqui, vou colocar uma que eu vi na loja e tal, esse modelo exclusivo que eu tô te mostrando aqui, é um modelo muito bonito, tá certo? E é um modelo também muito barato, tá? Se você olhar no link que eu deixei pra vocês aqui, vocês vão ver que é, chega a dar risada de tão barato que é, tá bom? Então o nosso segundo item aqui, pegando uma bela de uma dica, pra você decorar os dormitórios aí da sua casa, tanto de casal quanto de solteiro, aqui ó, cabeceira estofada, modulada, pra você colocar aí nessa, nesse seu dormitório. Terceiro item, galera, eu não posso deixar de fora, esse item de decoração aqui, que além de ser funcional, também é decorativo, que é o espelho orgânico, tá? Ele tem em vários formatos, vários tamanhos, alguns deles até com LED atrás, e você consegue colocar ele em vários espaços, vários ambientes, paredes aí da sua casa, tá certo? Você pode colocar desde a entrada, no hall de entrada, você pode colocar na sua sala de jantar, em alguma parede ali lateral, você pode colocar num hall interno, que dá acesso pros teus dormitórios, você pode colocar numa sala de estar, naquela parede onde tem algum aparador, tá certo? Por exemplo, o nosso primeiro item aqui, não foi um aparador buffet, imagina que nessa mesma parede, que você colocou o teu aparador buffet, você coloque um espelho orgânico aí nessa parede. Imagina, você tá ali tomando um cafezinho, tá lá se olhando no espelho, se tiver um LEDzinho atrás, melhor ainda, dá uma sensação de iluminação, mais gostosa de estar naquele ambiente, então, eu não posso deixar de fora também, o nosso espelho orgânico. Tem de vários tamanhos, aí você vai analisar, de fato, o que vai encaixar com o tamanho da sua parede, tá bom? Mas tem de vários tamanhos, vários formatos, com LED ou não, o link de compra deles também, do modelo que eu separei pra vocês, estão aqui embaixo na descrição. Esse outro item aqui também, galera, eu não posso deixar de fora, foi um item campeão de pedidos, de modelos que vocês me falaram aqui, em vídeos anteriores, que é o puff em linho, ok? Vou repetir pra você aqui, puff em linho, não me compre aquele puff colorido, pra colocar na sua sala de estar, aquele puff que tem verde, amarelo, azul, roxo, sabe? Não me compre esse puff nessa cor, aquele quadradinho lá, não me compre um puff com símbolo de algum time, não me compre um puff com aqueles desenhos de super heróis, vamos deixar esses puffs pro quarto da nossa filha, pro quarto do nosso filho, pra aquela área de brinquedo, sabe? Pra criançada. Mas pra nossa sala, não. Pra nossa sala tem que ser um objeto decorativo, funcional, barato, né? A gente tá falando de itens aqui baratos, beleza? Um decorativo, funcional, barato e que combine com o restante da sua decoração. Um puff verde vai combinar com a tua decoração na tua casa aí? Eu acredito que não. Um puff com super heróis, né? De um time, vai combinar? Eu creio que não. Agora, um puff em linho, com acabamento em linho, sabe? Com a textura, essa minha camiseta aqui mesmo é em linho, Ela sabe com essa textura? Esse papel de parede aqui também, ó. Isso aqui é um papel de parede, tá? Com esse acabamento na textura do puff ali, além de ficar muito bonito, é muito funcional pra você que tem uma sala pequena. Ó, pega essa visão comigo aqui, ó. Você que tem uma sala pequena, você que mora em um apartamento e tal, e não tá sobrando muito espaço ali, Poxa, o meu sofá é pequeno, eu gostaria de colocar algum banquinho aqui. Esse aqui é o item, ó. Puff em linho, tá certo? Vai decorar, vai funcionar, e é um item também muito baratinho pra você colocar aí na sua casa. Ripa de madeira. Como que eu posso usar um painel ripado, ou uma ripa, né? A gente costuma chamar ripas de madeira, pra colocar na nossa casa, decorar um ambiente. Eu quero tratar especificamente aqui de duas paredes na sua casa. Primeiro, uma parede no seu lavabo. Lavabo não tem chuveiro, tá, galera? Teoricamente, não tem chuveiro. Pode até ter o ponto lá e futuramente você transformar esse banheiro num banheiro normal, um banheiro social da sua casa aí. Mas, a ideia de um lavabo é não ter chuveiro, beleza? Ou também na parede da TV aí da sua casa. Então, a gente tá falando de dois ambientes aqui. Parede de TV e uma parede no lavabo. Presta atenção, se você pega uma ripa em madeira ou um painel em madeira, não necessariamente pode ser em madeira, ok? Pode ser em plástico, pode ser em ABS, pode ser de gesso, pode ser de vários materiais. Mas se você escolhe essa placa ripa e coloca nessa parede, você decora e decora muito. O painel ripado é uma das decorações que eu mais gosto de utilizar em projetos. Tá? Você que me acompanha aqui sabe disso. E tem até alguém que fala, aqui mesmo no YouTube, né, que alguns comentários eu ouvi, li aqui também, que tem alguns profissionais que falam que o painel ripado está fora de moda. E aí eu vou contra essas pessoas, mesmo sendo profissionais. Cada um tem a sua opinião, não tem problema, a gente respeita. Mas eu falo pra você que o painel ripado, ele só fica enjoativo na decoração da sua casa se você ripar tudo. Se você colocar todas as paredes do ambiente, aí fica enjoativo. Mas, pô, escolhe uma parede bacana, bonita lá e coloque o ripado pra você ver se não fica legal. E esse modelo que eu separei pra vocês aqui, tá aqui embaixo na descrição também. Tem madeira, tem de gesso, tem de plástico que é só você colar lá a plaquinha e ir montando o seu painel. Fica um luxo demais você decorar uma parede na sua sala de TV e também na parede do seu lavabo. Estante hack sobre o vaso. Esse aqui foi um comentário de um de vocês, um seguidor de vocês aqui inscrito no canal. Falou assim, Edip, eu tenho pouco espaço no meu banheiro, eu moro em apartamento, eu tenho pouco espaço, meu banheiro é muito pequeno e me falta espaço pra guardar objetos do dia a dia que a gente utiliza no banheiro. Qual que é a ideia que você me traria? Eu separei pra você que me perguntou num vídeo aqui anterior. Estante hack sobre o vaso. Você vai colocar ela ali, exatamente acima do vaso e você vai ter várias prateleiras pra guardar os objetos que a gente usa no dia a dia. Lógico, a gente pode ter um gabinetezinho ali embaixo da pia? Pode. Pode guardar produto de limpeza, papel, enfim. Agora, nessa prateleira ali acima do vaso, teoricamente, é um espaço que fica meio que perdido no nosso banheiro. Tem alguns projetos que nessa parede, ali na parede acima do vaso, geralmente a gente coloca o toalheiro, o porta-toalha, a toalha de banho, geralmente. Por quê? Porque não sobe espaço pra colocar em outro lugar. Então vai nesse cantinho. ou um toalheiro térmico também, pode ser colocado nessa parede, nessa posição, mas essa estante rack sobre o vaso é uma ideia excelente pra você que tem um banheiro muito pequeno e gostaria de ter outras opções também pra colocar. É tipo, eu tenho... Ah, por que você não coloca então prateleiras? Por que você não coloca uma prateleira, um nicho bacana ali? É tipo, eu tenho medo de furar a minha parede, eu não sei o que passa aqui, eu não sei, eu não tenho planta de hidráulica do meu banheiro. Então essa é uma opção boa pra você, que depois se você enjoar, você fala assim, ah, não quero mais. Você pode tirar e colocar em outro lugar. Tá bom? Então tá faltando espaço no seu banheiro, tá aqui ó, um rackzinho sobre o vaso, não precisa furar nada, é só comprar, monta ele ali, instala ali certinho, chega de falta de espaço no seu banheiro. Link dele também está aqui embaixo na descrição. Outro item também que eu sempre trago pra vocês aqui ó, luminária de parede ou mais conhecida como arandela. Pode usar inclusive no nosso ambiente que acabamos de falar que é o banheiro ou o lavabo. Se você quiser ter alguma iluminação, principalmente no lavabo, mais aconchegante, mais decorativa, experimenta colocar uma arandela, uma luminária de parede e eu separei esse modelo pra vocês aqui. Um dos modelos, tá? Tem vários. A ideia é utilizar a luminária de parede, a luminária arandela, ok? Você pode utilizar tanto no lavabo quanto no banheiro social e também ao lado da cama, tá? Na sua cabeceira tá lá e tal, você pode ter uma de cada lado ali independente pra cada pessoa que vai dormir no seu lado da cama. Então arandela também é um tipo, é um objeto de decoração, um objeto decorativo muito baratinho. Tem modelos aí que não custam nem 40 reais, 30 reais, 50 reais. Óbvio que tem modelos que chegam a custar mais de 500 reais, tá? Não vou ser mentiroso aqui com você e falar que só existem modelos baratos. Não! Existem modelos que são muito caros, mas o que eu tô mostrando pra vocês e o modelo que tá no link aqui na descrição que eu deixei é um modelo baratinho que você pode colocar nesses ambientes aí na sua casa e decorar e ter mais uma opção de iluminação. Pra falar desse nosso próximo item aqui que são vasos decorativos, eu vou conjugar ele com o aparador buffet. Por quê? Lembra que o primeiro nosso item aqui foi o aparador buffet? Como que você pode decorar esse em cima desse aparador buffet? Além de ter uma maquininha de café, uma garrafinha de bebida, enfim e tal, você pode colocar vasos decorativos, tá? É uma decoração baratinha, é um objetozinho baratinho que você consegue colocar ali, decorativo, você consegue ter uma variedade de modelos desses vasos pra atender todos os gostos aí. Coloca em cima desse buffet, pode colocar também em cima do aparador que fica ali no hall da tua entrada, não tem problema nenhum, tá certo? Pode ser um vasinho pra decorar o rack da sua sala também, não tem problema e é um objeto baratinho, tá certo? Então, vasos decorativos é outro item que eu gostaria de trazer pra vocês aqui, tá? Como opção de decoração barata. Às vezes tá faltando aquela ideia, às vezes tá faltando aquela, aquele, sabe, aquele negócio, aquele item, puxa, tá bonito o meu ambiente, tá legal o meu aparador, mas falta algo. Aqui, ó, experimenta colocar esses vasos decorativos que eu tenho certeza que vai ser mais uma opção decorativa e vai preencher a decoração desse espaço que você tem na sua casa aí. Eu quero falar com você aqui agora sobre lustre. Lustre que você pode utilizar tanto na sua mesa de jantar, que é o mais comum, a gente fala em lustre, mas também podemos utilizar num quarto, num hall, na sala, enfim, vários ambientes. Vamos tratar aqui separadamente. Mesa de jantar, geralmente é um lustre, um lustre em LED, um lustre em cristal, de repente, dependendo da tua decoração, um lustre mais amadeirado, rústico, enfim, tem vários modelos. Eu separei esse aqui pra vocês, por quê? Esse que vocês estão vendo aqui comigo agora. Porque ele foi o modelo de lustre que os clientes mais me pediram durante esse ano todo aqui pra inserir no projeto. Então, por isso que eu tô trazendo ele aqui. Ele foi o campeão de escolha. Ele tem essas bolinhas, tem várias cores, tem preto, dourado, rosa e gold, tem até branco, enfim, tem várias cores e é um tipo de decoração, é um objeto de decoração muito legal. Combina muito pra você que tem uma mesa retangular justamente por esse modelo dele. Então, por que eu tô trazendo ele pra vocês? Porque ele foi campeão de escolha, tá certo? É, tipo, consigo utilizar um lustre desse de repente num quarto, numa sala? Não, eu não recomendaria pra você você utilizar esse modelo de lustre em outro ambiente que não seja a tua sala de jantar e especificamente a tua mesa de jantar, em cima da sua mesa de jantar, esse lustre, essa luminária ali, tá bom? Então, para dormitórios, para sala de TV, pra sala de, de repente, sei lá, um rá, um outro ambiente, eu sempre indico nos projetos utilizar aquela luminária que fica bem próximo ao teto. Se tiver forro de gesso, coloque embutida. Se você não tiver, coloque aquela de sobrepor, mas que fique próximo ao teto, tá bom? Porque geralmente é um ambiente que a gente não tem o costume de colocar luminárias para descer do teto. Essa é minha opinião, não tem problema nenhum se você gosta e curte colocar um lustre para descer do teto. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link dessa luminária, desse lustre aqui que eu estou mostrando para vocês, que foi escolha campeã aqui, né, dos clientes, mas vou deixar também outros modelos de luminárias que você pode, de repente, escolher para colocar no teu quarto de casal, no quarto do teu filhão, da tua filhota, tá bom? De repente, no lavabo, na cozinha, vou deixar alguns modelos aí para vocês também. Jardim vertical. Se você gosta de ter aquele contato com a natureza, com aquele ar mais fresco dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, jardim vertical. Se você tiver a possibilidade, se você tiver a opção de fazer um jardim vertical, orgânico, natural, melhor ainda. O contato com a planta natural não tem para ninguém, tá certo? Eu fiz outro vídeo aqui recentemente falando sobre vaso decorativo, um vaso grande decorativo com uma planta artificial. Teve muita gente que falou que bacana, legal, aderiu a essa ideia e tem muita gente que criticou, falou assim, nossa, planta artificial, não curto e tal. Gente, é assim, olha, eu aqui em casa, aqui no meu escritório, na minha casa e tal, eu não consigo ficar muito tempo em casa. Às vezes a gente viaja para fazer algum trabalho, algum projeto, alguma obra e aí a gente passa vários dias fora. Então eu não consigo tomar conta dessa minha planta, desse meu jardim vertical, se fosse ele natural. Aí vem a escolha de ter um jardim vertical artificial. Mas a ideia que eu quero que você entenda, se você gosta, tem o tempo hábil para cuidar dessas plantas naturais, eu concordo com você, eu iria de planta natural. Mas se você não tem esse tempo hábil, mas quer decorar aquela parede da tua varanda, de repente uma parede do painel da sua TV, vamos de jardim vertical, tá? Vocês não tem noção do quanto isso traz em benefício até para a tua saúde do dia a dia, aquele contato com a, sabe, com o verde, com a planta, com a natureza, tá? Tem modelos de jardim verticais que são misto, com várias plantas, que são coisa linda, maravilhosa. Tá? Então a ideia que eu quero trazer para vocês, é uma decoração também barata, tem link aqui na descrição do produto, do material que vocês podem comprar e que é muito bom, dá para você decorar a sua casa e ter esse contato bacana com a natureza. Olha outra opção aqui para você colocar na sua sala, tanto de TV quanto de estar, para você ter mais uma opção de assento que é a poltrona na sua sala, tá? Você que tem um sofá pequeno e tem um espaço legal ali entre o sofá e o rack entre o sofá e a parede da TV e de repente tem um cantinho ocioso, o que é aquele cantinho ocioso? É aquele cantinho que está livre, está sem objetivo, está sem nada, está faltando alguma coisa ali, tá? E você sempre recebe visitas, você sempre tem alguém que preencha, sei lá, tem duas, três pessoas no teu sofá e sempre falta alguém e a pessoa precisa pegar uma cadeira lá da mesa, coloca ali ao lado, vamos colocar uma poltrona? Essa aqui não chega a custar nem 250 reais, esse modelo que eu separei para vocês aqui, nem 250 reais, é uma das poltronas mais baratas que tem na internet para vender e é um modelo muito bacana que eu teria fácil aqui na minha sala, eu tenho outro modelo por causa da decoração aqui do meu apartamento, mas esse aqui se fosse para eu adquirir compraria fácil esse modelo aqui de poltrona, tá bom? Então, está faltando um espacinho legal aí na sua sala, vamos colocar uma poltrona, esse modelinho aqui que eu deixei para vocês na descrição aqui do vídeo, baratinho, decora, é funcional, e é barato. Olha aqui, esse aqui é um item que eu gosto e defendo muito e vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, que é uma torneira para cozinha clean, aquela torneira mais limpa, mais suave, que não chame tanta atenção quanto uma torneira gourmet. é tipo, eu já assisti vários vídeos seu, sei que você não gosta da torneira gourmet, não é que eu não gosto da torneira gourmet, tá? Uma coisa é você não gostar, uma outra coisa é você propor no projeto para o seu cliente, para você, meu cliente, que a torneira clean, a torneira que de repente já vem com filtro, aquela mais lisa, aquela mais limpa, ela vai te dar mais opções de decorações na sua cozinha. Quando você coloca uma torneira gourmet, ela já tem aquele glamour, tá? Se você não tomar cuidado, ela vai chamar toda a atenção do seu ambiente. Então, por isso que eu opto por esse modelo de torneira mais lisa, mais clean que eu estou apresentando para vocês aqui. E esse modelo aqui da foto que vocês estão vendo comigo aí, chuta, chuta aí o valor aqui, comenta aqui para mim, tá? Antes de clicar no link aí, porque se você clicar no link, você já vai saber o valor. Agora, chuta aí, ah, deve ser uns 500 reais, uns 400 reais, 200 reais. 200, não chega nem a 200 reais, tá? Esse link que eu separei para vocês aqui, tá? Enquanto você pode imaginar que torneira é muito cara, não é, tá? Esse aqui é um modelinho que foi muito utilizado nesse ano, tá? Em vários projetos que eu vi, que eu mesmo fiz também e que eu gostaria de apresentar e trazer para vocês nesse vídeo aqui. Mas, e lembrando, não sou contra torneira gourmet. Acho que sim, que ela cabe em várias situações de projeto. Mas se você, cliente, me contratar para indicar um modelo de torneira, eu vou seguir essa linha dessa torneira que vocês estão vendo aqui na tela comigo. E aproveitando que a gente está falando de torneira, eu acabei de falar da torneira para a cozinha, quero falar agora do modelo que mais foi pedido para o lavabo. Esse que vocês estão vendo aí na tela comigo, ó, essa torneira para lavabo. Tem várias cores, só que esse foi o modelo campeão de escolha. Tá certo? Quem me acompanha aqui pelo YouTube, eu quero fazer um convite. Galera, o primeiro link na descrição aqui, olha só, todos esses itens que a gente está vendo aqui nesse vídeo, tem o link de compra deles aqui embaixo na descrição. Todos. Os 20 itens que vocês estão vendo comigo aqui, todos eles têm aqui embaixo na descrição. só que o primeiro link aqui é do meu Instagram. É o mesmo Instagram, é a mesma rede social, Arq7 Decorações. Em todas as redes sociais é Arq7 Decorações. Me segue lá pelo Instagram, sabe por quê? Às vezes, o dia a dia na obra, eu mostro coisas que eu não consigo mostrar para vocês aqui pelo YouTube. E eu já mostrei pelo Instagram, se você entrar lá agora você vai ver, agora não, termina de assistir o vídeo comigo aqui, depois você vai lá. Várias torneiras desse modelo aqui, que eu trouxe para vocês para lavabo que eu já instalei em vários projetos que eu já executei. Tá certo? Então, esse aqui é um modelo campeão de escolha. Agora, depois que acabar esse vídeo, você vai entrar aqui, clica no link aí só para você ver o valor dessa torneira. Nossa, um metal dourado deve ser um olho da cara. Não é. Clica aí que você vai ver. Não vou nem te falar o valor. Vou deixar você clicar, você vai até o site lá, você vai ver o valorzinho baratinho que eu separei para vocês. Olha só, galera, esse item aqui é um item que eu costumo falar que é decorativo também. Essa fechadura digital. Fechadura digital. Eu falo fechadura. Fechadura digital. Eu já tive vários comentários aqui falando sobre esse item. Ed, por que você acha da fechadura digital? Você colocaria no seu projeto? Você indicaria? Sim. Eu indicaria sim. É um produto muito funcional. Eu tenho aqui em casa. Eu não uso chave tradicional. A gente usa com a digital ou com a senha. É muito funcional. A gente acaba com aquele problema de esquecer chave e tal, e tal, e tal. Acaba com isso. Para o nosso dia a dia é muito prático. É muito bom. E é um produto sim que você pode usar como decorativo também. Por que não? Lembra que a gente escolhe as fechaduras, o puxador da nossa porta de entrada, da porta dos quartos, da cozinha, do banheiro. A gente não escolhe a cor. Se vai ser preto, se vai ser marrom, se vai ser branco, se vai ser cromado, se vai ser inox. A gente não escolhe. Por que não escolher também a fechadura da entrada como uma fechadura de entrada, uma fechadura digital? Por que não? Por que não colocar esse item também como item decorativo? E é barato. Esse modelo que eu separei para vocês aqui, eu pesquisei vários modelos. Eu vi que a faixa mediana de valores ali está entre R$500 e R$1.000. Essa fechadura. Só que eu pesquisei e consegui encontrar um abaixo de R$500. Está R$400 e pouco. Se você olhar aí no link que eu deixei para vocês, está esse valorzinho aí. Foi o menor valor que eu consegui encontrar para apresentar para vocês aqui como custo-benefício bacana. Abajur de mesa para você colocar ao lado da sua cama, naquela mesinha de canto ali. Ou também ao lado do seu sofá. Para você que tem uma mesinha ali ao lado do seu sofá. O abajur de mesa é muito legal. É muito decorativo. Se você perguntar para mim assim, é tipo, fala um objeto que decora a minha sala. Fala um objeto que decora a minha suíte. Eu vou falar para você assim, primeiro, na lata, assim, abajur de mesa. Tem vários modelos. É uma opção de iluminação muito legal. principalmente para o dormitório, para o quarto, para você que gosta de ler, tem o costume de ler na cama, deitado, fazer uma leitura bacana de algum livro. Costuma colocar um abajur de mesa em cima daquela mesinha lateral ali? Fica muito bonito. Esse modelo que eu separei para vocês aqui, que a gente está vendo aí na imagem, você vai dar risada de quão barato ele é. Tá bom? O link dele está aí embaixo na descrição também desse vídeo. Pegando o gancho do abajur de mesa, eu quero falar para vocês agora do abajur de canto específico para a sala. Beleza? O abajur de mesa você pode utilizar tanto na sala, eu sou a favor disso, não tem problema nenhum, quanto no dormitório. Agora, esse aqui, abajur de canto para a sala, eu indicaria você colocar justamente na sua sala de TV, na sua sala de estar, tá? Para você decorar, ter um objeto decorativo e mais um objeto de iluminação. Você que gosta bastante de assistir TV, bater um papo ali na tua sala de estar, de repente e tal, essa abajur de canto, sabe? A junção ali entre um sofá e outro, aquele cantinho que ficou perdido, um abajurzinho de canto ali, cai como uma luva. Decora é uma outra opção de iluminação que você tem e é um objeto barato. Tá bom? Tem vários modelos, modelos que vai assim, vai assado, enfim, várias cores, quadrado, redondo, e escolha o seu modelo aí para você que está buscando esse tipo de decoração para a sua sala de TV ou sala de estar. Vou deixar também o link dele aqui na descrição para vocês. E aí, galera, pegando o gancho do abajur de mesa, como eu falei para vocês, você que tem costume de ter uma mesinha de canto ali ao lado do sofá, eu trago agora para vocês a mesinha de canto, tá? Eu não poderia deixar de fora dessa nossa lista aqui de 20 itens mais escolhidos, ok? O que eu estou falando para vocês aqui, vou repetir novamente aqui, tá? Esses 20 itens que eu estou trazendo para vocês aqui, barato, ótimo custo-benefício, ótima decoração, um objeto muito decorativo, são os 20 mais escolhidos desse ano aqui. Foram os itens assim que a galera mais curtiram em comprar, em aderir, em colocar na sua casa. Ao longo do ano aqui no canal, eu sempre trago objetos decorativos, itens decorativos, e esses eu separei e foram os campeões. Então, essa mesinha, além de ser muito barata, ela vai ser uma opção muito funcional ao lado do teu sofá, tá bom? E também ao lado da sua cama. Se você não tem ainda uma mesinha ao lado da cabeceira da sua cama, pega um modelo legal aí, tem o link de um desses modelos que eu estou deixando para vocês aqui, pega aqui o modelo dele, já aproveita, como o abajur de mesa também é um objeto muito baratinho, já faz o conjunto, a mesa e o abajur, tá? Você vai ter ótimo custo-benefício porque é muito barato, você vai ter uma ótima solução de cantinho para você colocar, guardar o objeto, e também pegando o gancho do abajur de mesa, você já vai compor um objeto, uma mesinha com um item de decoração também com iluminação. Então eu não poderia deixar de fora também esse nosso item aqui, mesinha de canto para você, para indicar para vocês. Esse aqui também foi campeão de escolha que inclusive estou utilizando num projeto atual que estou fazendo para uma loja de produtos decorativos, tá? Efeitos decorativos, que é exatamente a prateleira estilo industrial. tá? Existem N modelos de prateleiras para você colocar na sua casa. Muitos, muitos. Só que o modelo industrial, meio que aramado, com ferro, com a madeira mais natural, é um modelo que foi muito requisitado nos projetos. Por que eu trouxe ela? Porque foi muito pedido, muito requisitado, e eu estou usando num projeto atual que eu estou fazendo, que quando eu finalizar, eu vou mostrar para vocês as fotos, alguns vídeos, lá pelo Instagram, tá bom? Por isso que eu falo para vocês. Às vezes não consigo mostrar aqui nos vídeos para vocês, mas mostro lá pelo Instagram. Então, esse projeto que eu estou fazendo tem essas prateleiras estilo industrial. E foi um produto, um item decorativo, muito pedido aqui ao longo desse ano. Por isso que eu trouxe, está aqui na nossa lista, eu não poderia deixar de fora. Beleza então, galera? Espero que vocês tenham curtido, gostado desse conteúdo aqui, desses 20 itens decorativos baratinhos, para você decorar a sua casa e ter sucesso, ter uma decoração bonita gastando muito pouco, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal e chegou até aqui, se inscreva, deixa o curtir aí nesse vídeo, tá bom? Deixe seu comentário também, não se esqueça que eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço.